Hoje a gente já bateu um papo aqui na Tesléticos pra falar de dores. Dores no corpo, dores de obesidade, dores de doenças. Porque você às vezes tá em casa assistindo a gente, tá deitada, né? Precisando se movimentar, precisa de um start, de uma motivação, porque você sabe que falta de atividade física pode até a depressão, né? Muitos fatores importantes que causam várias patologias. E hoje a gente tá aqui pra falar com você, que se identificou aí, pra vir conhecer a Tesléticos, que é uma super metodologia de uns 20 minutos, né? Isso, é uma inovação. E hoje nós queremos falar com você mesmo, que tá aí sentada, deitada, fazendo seja o que for, pra justamente despertar, sabe, Gra? Nosso trabalho aqui em Piracicaba, em região, é despertar pra saúde, qualidade de vida e bem-estar. E juntamente isso, resultado, fitness, que é o que a gente busca também, né, Gra? Sim, sim. Nós buscamos. Quem que não gosta de se sentir, né? Mais durinha. Mais tonificada. Mais magra e tudo mais. Não é também, não só a estética. A gente sabe os malefícios de a gente ter o sobrepeso, né? E a importância do tratamento com eletroestimulação vai mais além. Nós tratamos aqui toda a questão patológica, que vem as dores, artrite, muita gente sofre com uma dor artrite, artrose, a tendinite também, gente, é muito sério. Exercícios, movimentos repetitivos na sua casa, entendeu? Depois vem a hérnia, que é muito, também, que é recorrente de falta de fortalecimento nas costas. Também vem bico de papagaio, a fibromialgia também, que é muito bonito falar. Os tratamentos que nós fazemos com a fibromialgia. O estudo de teséticos, ele expande, é mais do que o corpo, é saúde e bem-estar, entendeu? Então, hoje mesmo teve um caso de lipedema. A gente tem três alunas que já conversaram entre elas mesmo, que os benefícios trazem. Para celulite também, gente, processo inflamatório. O lipedema, ela estava falando para mim, é como se fosse uma celulite crônica, grande. Isso, e ela é grande, ela é muito grande, dói, inflama e dói muito, entendeu? Tem muita gente que tem em Terascava, que não sabe, ainda que tem. Porque é uma falta de informação, igual na eletroestimulação. É um método que tem que se informar, entendeu? Então, nós estamos aqui para esclarecer. Sim, convidar vocês para virem conhecer aqui o estúdio. Conversar com as meninas, entender melhor. Porque tem vários programas. E ele sempre tem um programa que vai adequar aí a sua necessidade. E você encontra aqui em Terascava, né? Com esses meninos fofos que estão sempre aqui trazendo tecnologia para vocês. E é assim também, se não tivermos o seu protocolo, cada uma de forma individualizada. O treino da Graia é o treino dela, o meu é o meu, o seu treino é o seu treino. Então, assim, vai ser de forma personalizada. A gente faz uma avaliação física, que nós vamos avaliar qual é o seu objetivo dentro do período de uma ou duas vezes na semana, que é o suficiente. Não precisa muito, muitas vezes. E daí a gente mostra os resultados com essas avaliações, entendeu? Tem que fazer até a sua. Tem que fazer. Eu já fiz uma toda dolorida aqui, ó. Mas é uma dor gostosinha, né? É. Até porque eu sinto essa dor. E também é muito impressionante que agora estamos, nossos estúdios, no Brasil inteiro estão chegando receitas médicas, clínicas, ginecologistas, a região pélvica também atua, questão de patologias que vai mais além, interno, sistema respiratório, sanguíneo e urinário também, Gra. É muito legal. Tá vendo? Só se identificou em alguma. Cadeia antes também, gente. Pode vir aqui, porque eles têm protocolos para todos vocês, tá bom? Vamos deixar o endereço e o telefone. Deixa. Rua Santa Cruz, número 1081, telefone é 981070413. Obrigada, minha linda. Eu que agradeço, meu amor. Até semana que vem.